Aqui estou diante do Senhor, quero ver Tua glória Nada tenho para oferecer, somente o meu louvor Aqui estou diante do Senhor Quero ver a Tua glória Nada tenho para oferecer, somente o meu louvor Tira tudo o que há de mal em mim Vem limpar meu coração Para entrar em Tua presença Venho Te pedir perdão Vem para mim com Tuas amas Por isso liga-me, Senhor Corpo e alma eu entrego Toda a alma, toda a glória Toda a força e o poder Vem jogado Para sempre Ao Jesus O que nos tem Vem 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 Obrigado por fazer de mim Um verdadeiro adorador Faz de mim um novo homem Renova-me sempre, Senhor Tira o lugar de mal em mim Vem limpar meu coração Para entrar em Tua presença Venho de ter de verão Limpa-me com Tuas águas Purifica-me, Senhor O pior é o meu estrago E meu Espírito é como você Toda honra, toda glória Toda força e o poder Sejam dados para sempre Toda honra, toda glória Toda força e o poder Sejam dados para sempre Para sempre Toda força e o poder Toda honra, toda glória Toda honra, toda glória Toda glória, toda força Toda força e o poder Toda força e o poder Toda força e o poder O leão ainda está conosco Sempre esteve, sempre estará Do nosso lado Toda a glória Toda a força Meu poder Seja andado Para sempre Aja só De Deus Toda a honra Toda a glória Toda a força Que o poder Seja andado Para sempre Aja só Toda a força 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 Legenda Adriana Zanotto